E aí galera, beleza? Spartagame de volta e hoje vamos dar continuidade que é o detonado do FIFA 19 no canal. Estamos jogando aqui com o Alex Hunter em Tóquio, competindo em um campeonato que eu não faço a mínima ideia do que seja praticamente aqui. Só sei que me jogaram pra cá, praticamente, desde o prólogo do jogo e não falaram mais nada. Então, vamos ver o que vai dar aqui. É, decisão importante. Vou jogar com o Alex, né? Na moral, não tem como. Vamos que vamos. Ali, realmente, eu não sabia o que os dois times iam se enfrentar, praticamente, né? Porque isso aí é praticamente um abuso, vamos dizer assim, né? Porque é colocar os dois caras pra se enfrentar e você tem que escolher qual que você vai querer controlar ali, rapaz. Eu mesmo preferi o Alex. Fala aí, pessoal. Mandaram a gente cobrir pré-temporada no Japão e a gente tá aqui no Suíta City Football Stadium. É a disputa de terceiro lugar. O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Chelsea. Tem tudo pra ser um belo jogo, Thiago. E é a primeira vez que o Alex Hunter reencontra o ex-clube depois daquela transferência polêmica pros Estados Unidos. Fora isso, tem o duelo do Hunter contra o Danny Williams. São muito amigos fora de campo. Vamos ver como é que vai ser esse encontro aí dentro de campo. E tá aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. O time vem armado com duas linhas de quatro bem definidas. Dois na frente, ó. 4-4-2 bem basicão. Na minha época de jogador era um esquema muito utilizado, mas que facilitava demais a marcação. Vamos ver se com a bola rolando, o time surpreende com alguma passagem dos laterais ou alguma coisa desse tipo. E tá aí a escalação do Chelsea pra você. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com três na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir pra cima. Cai uma das grandes temporadas do Chelsea nos últimos anos. Foi 2011 e 2012, né? Apesar de não terem ido tão bem no campeonato inglês quanto nos anos anteriores, nesses anos eles levaram uma Copa da Inglaterra e o primeiro europeu de clubes. O PSG deu a sair da Copa. Começa a partida. Verratti. Rapaz, não posso brincar aqui não. Draxler. Alex Hunter. Vai partir livre. E é gol! Aí o Martin, rapaz. Alex Hunter é o nome dele. E esse gol tem um gostinho especial pro Hunter. O cara foi com a minha, mas marcou um belo gol, Caio. Golaço. Quando ele pegou a bola, já tinha na cabeça que ia pra jogada individual. Não pensou duas vezes. Tá na hora de começar a fazer gol aqui, velho. Isso que não vai andar, não. Saída de bola e o PSG tá na frente. Chesk Fabregas. É, só não posso massacrar o time do cara também, né, velho. Na moral. Williams. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Faltou capricho, perderam a bola. Verratti. Draxler. Bola com o Hunter. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Griezmann com ela. Boa bola. Que belo chute. E é gol! Acho que esse até você faria, Tiagão. A bola sobrou limpa na área. Não tinha como errar. Dali, Caioba, até você faria, viu? Eu queria dizer que entendi a sua ironia, que você é um grande traíra. Mas vamos voltar ao gol. O segredo foi o bom posicionamento. Tchessky Fábregas. Bola com o Galo. Bernard. Draxler. Caraca, velho. Fez o que deu por ali, aliviou o perigo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Eu vi aquela bola dentro do gol, Tiago. A trave salvou o goleiro, porque ele já estava vendido no lance. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bateu direto. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Tiago. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Antoine Griezmann. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Olha quem saiu de perto da área para buscar o jogo. O jute veio de muito longe e o goleiro pegou sem problemas. Mbappé. Griezmann. Tocou. Olha, volta aqui. Davi Luiz não brincou em serviço, tirou o perigo de lá. Aí é lateral a favor do PSG. Mbappé. Hazard. Williams. Daniel Williams. Debate do goleiro. Chegou firme a defesa. Marquinhos também sabe dar chutão. Afasta o perigo. Marcos Alonso. O cara é meu amigo ali. Nunca disse que eu vou poder fazer o goleiro no último gol. Engolou o Kanté. Se fosse futebol americano, três pontos para ele. Foi um fio de gol. O gol. Kurzawa. Griezmann. Olha que bolão do Griezmann. O time teve paciência para passar a bola até a oportunidade de finalização aparecer. E ele não perdoou. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Chesk Fábregas. Galo com a bola. Ele se livrou da bola. Apresentar-se para o adversário. Sai, sai, sai. Bateu para o gol. Bateu para o adversário e voltou. Foi bem o goleirão. Calculou o tempo da bola. Ah, eu vou. Eu vou controlar o jogador aqui. Eu não sei por que eu estou apertando. Aquela bola parou na trave. Que chance desperdiçada. O pessoal lamentou bastante ali no banco do time. Vamos ter mais dois minutos de jogo. Sapa Costa. Engolou Kanté. Recebeu o Bernardo. Manda o diresto. Na trave e gol. É louco, rapaz. Ai, como é que eu sei esse cara, né? Alguma culpa do goleiro no lance, Caio? Nenhuma, Thiago. Ele bateu muito bem na bola. E ainda deu sorte que a trave jogou para dentro. Vale a pena ver esse gol de novo por outro. No ângulo. Fim de um bom primeiro tempo. 3 a 1 por enquanto. O ataque não precisa só marcar gols, mas também manter a posse de bola. É, velho. É, velho. Mal marquei o gol. Tá aí a saída de bola do Chelsea. Começa o segundo tempo. Recebeu o Bernardo. Chesk Fabregas. Felipe Bernardo. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. O adversário leu bem a jogada. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Já fez mais um bagulho. Mbappé. 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 Chutou do meio da rua. E tá lá dentro. Gol! Uma paulada lá de longe. Que golaço. Que golaço. E do meio da rua. Já são 3 gols pra ele hoje. Vai ganhar a bola do jogo. E merece. Tá passando por cima da defesa. Vai pintando uma goleada histórica por aqui. E parece que tem substituição vindo assim que a bola parar. O jogo tava precisando de uma substituição mesmo. Tiagão, vamos ver se vai dar certo. Olha lá, Tiago. O cara me derrubou ali, ó. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Davi Luiz. Não brincou em serviço. Tirou o perigo de lá. Ótima posição pra cruzar. Olha a chance. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Aí deu a bola de graça. Mbappé. Arriscou. Espama o goleiro. Sempre eficiente. Afasta Joaquim Galo. Os dois treinadores estão fazendo alterações. Ok. Tiago Silva. Marquinho. Esse é o Hunter. Tá impedido. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Verratti. Draxler. E ele que tá com a bola aí. Tá jogando bem hoje, né Caio? Tá chamando o jogo. Aparecendo em todos os lados do campo. Boa partida. Marcos Alonso. Bola com o Pernard. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Pogô. Sapa Costa. N'Golo Kante. William. Kovacic. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Verratti. Antoine Griezmann. Ele mandou na primeira trave. Cruzamento em cima do goleiro. Kovacic. William. Passe do William. Passe errado. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Tem uma grande vantagem no placar o Paris Saint-Germain. Jogo tranquilo pros franceses. Faltou capricho no passe. Passe por cima pro Hazard. E o outro time pega a bola. Marquinho. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Tá aí o Hunter. Ele não tá sozinho não. Oh, rapaz. Hunter domina. Dani Alves. Tá aí o Hunter. Saiu um chute de fora. E tá lá dentro. Gol, 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 gol. Que chutaço sensacional lá de longe. Essa é pra botar no DVD, Tiagão. Olha da onde ele arriscou o chute. Como diria um grande amigo meu, esse aí chama a bola de você. Que paulada de fora da área. Tá aí o pombo sem asa do Alex Hunter. Direto pra caixinha golaço. Pegou bem demais na bola. Pegou na veia. Não vi culpa do goleiro nesse lance, não. Tinha gente com medo de tomar bolado. Não pode abrir assim. E já dá pra dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. Williams. Fim de jogo. Fim de torneio de pré-temporada. Fica a pergunta, Caio Ribeiro. Pelo menos pro Alex Hunter. Vencei essa disputa de terceiro lugar. Tem um gosto especial, né? Tem sim, Tiagão. Ganhar de ex-plug é gostoso até em amistoso. E com certeza vai rolar uma zoeira do Hunter com os amigos que ele ainda tem no elenco, Tiagão. Principalmente com o Daniel Williams. Tomara, né, que esse cara leva lá no expositivo. Senão, não é tudo. Alex Hunter. E aí, você ainda não me pediu desculpa, Alex. Ah, desculpa, né, velho. Ah, Alex, não é uma tua opinião, provavelmente. Olha, sobre o que rolou na temporada passada, a coisa saiu do controle. Se eu pudesse voltar... Então, se você aceitar... Desculpa. Acho que eu peguei pesado com você, Alex. Ah, que lindo. Todos amigos de novo. Sushi? Espera, tem sushi no Japão? Por que eu perco meu tempo com você? Dá pra ligar mais uma outra parte aqui da campanha no vídeo, né? Então, bora lá. Tá bom. Você tem que se esforçar ainda mais. Entendi. Sério. Sério mesmo. Obrigada, professora Silva. Divirta-se. Você também. Tchau. 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 Ah, mano, você também? Fuso de horário. Estou esgotado e não consigo dormir. Como é que pode? Mano, eu não faço ideia. Foi muito bom jogar com você de novo, mano. Ah, você só está falando isso porque ganhou. Fuso de horário te pegou também? Isso e uma ligação que eu recebi. E aí? Disseram que estou jogando bem para alguém com 16 anos e... Me convocaram para a seleção das eliminatórias da Copa do Sul! Eu sabia! Que orgulho de você! Valeu! Ah... Eu só vou atender aqui e depois a gente vai comemorar. Beleza. Aqui já está de madrugada. Achei mesmo que ia estar acordado. Gostou de Tóquio? Achou certo. Bom... Tóquio é... diferente. É legal. Na real, é incrível. A Kim, minha irmã, foi convocada para a seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo. Ela só tem 16 anos, né? Uhum. Nossa, eu já sabia que ela tinha potencial, mas isso é impressionante. Manda meus parabéns para ela. Tá. Ah, você deve estar pirando. Ah, e agora não precisa nem se preocupar em terminar o trabalho da escola. Tá me zoando. Eu ainda tenho que escolher uma faculdade, eu tenho que me formar, sair de casa e tudo mais. Mas sei lá, agora tudo parece tipo pouca coisa, entende? É, caramba, deve ser muito difícil fazer tanto sucesso. E é coisa de família, né? Cala a boca. Vai pra lá. Então? E o Terry, hã? Deve ser legal ter um irmão campeão da Champions League. É. Quem vê de fora pensa isso. Não pode ser tão ruim. Eu mal falei com ele desde que fui pra Itália. Não sinto muita saudade. Quando a gente era moleque, o nosso pai fazia a gente treinar junto um contra o outro. Ficava horas cruzando a bola pra gente. Eu só tinha 10 anos e o Terry tinha 18 e era enorme. Daí, ele acabava comigo. Pegava pesado em todas as bolas. Eu ficava tudo quebrado. Mal aguentava andar de volta pra casa. E olha só no que deu. Você tá jogando na Premier League. É. Alex, eu sempre me orgulho de cumprir a minha palavra. Comigo, promessa é dívida. Me diz, como tá o seu espanhol? Fraco. Estudei um ano na escola, mas nunca fui muito bom. Por quê? A gente pode dar um jeito nisso. Se tem uma coisa que a torcida dos galácticos gosta, além de ganhar tudo, é quando um jogador estrangeiro tenta falar a língua deles. Galácticos? Peraí, eu tô entendendo direito? Como eu te disse, eu sou uma mulher de palavra. O Real Madrid fez uma proposta de 5 anos. O Atlético relutou muito, mas já aceitou a oferta. É difícil dizer não pra tanto dinheiro. Agora, só falta você assinar. Bia, eu nem sei o que dizer. Eu te aconselho a ficar quietinho até o anúncio oficial. A gente se vê daqui a dois dias quando você voltar pra Europa. Aí a gente finaliza tudo. Nossa, você tá animado. E não é pra ficar? Eu tô feliz pela minha irmãzinha. Vem, vamos comemorar. Vamos nessa! Tóquio de madrugada, deve ser demais. É... Vão vocês. Eu tô acabado, eu vou ficar de bóque. É sério que vai passar uma balada? Tá tudo bem? É, tá tudo tranquilo. Beleza, então. Tá, até mais. Ei, você ficou bolado com o papo do Terry? Hein? Não, não. Não, nada a ver. Eu só tô cansado mesmo por causa do fuso horário e tal. Me deixou um pouco zoado. É melhor ir pra cama agora. Então tá. Ok. A gente se vê amanhã. É, tá, tá. Até mais. É, rapaz. Vai. Deu ruim aqui, viu? Bom, eu acho que não vai dar pra me jogar até os outros dois capítulos. Porque o que eu tô vendo aqui são quatro capítulos nesse Fifa e creio que aqui ele vai impedir meu acesso a continuar o modo história, beleza? Então vamos ver aqui. Então vamos ver aqui. Tá, o capitão do Hunter. Continuar o modo história. Vamos ver aqui continuar a jornada. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É, realmente não deixa eu dar continuidade aqui a um modo história. Então assim que for lançado o Fifa eu volto aqui com vocês pra dar continuidade, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E se curtir, deixa aquele like, compartilha. E se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Falou e até a próxima.